Agora, Donato, eu queria que você contasse como que o humor entrou na sua vida, porque você já contou aqui que foi um jogador, não sei se foi um jogador frustrado, mas você tentou jogar bola também. Em que momento você decidiu, foi uma coisa natural? Você falou, cara, quero ser humorista, você estudou para ser outra coisa, fez faculdade de alguma coisa, como que o humor entrou? Cara, eu, na verdade, eu até falava isso num espetáculo meu, que eu fracassei em tudo que eu quis fazer. Porque, assim, de jogador, de moleque, eu larguei, né? Quando eu parei com o Juventus ali e tal, joguei um pouquinho na portuguesa ali também, de, tipo, eu era a base da base, se sobrasse, se morresse meio time eu entrava, sabe? Então, o Juventus foi o meu, assim, eu falo com mais certeza. Aí depois larguei, cara, ficou muito burocrático o futebol, eu não estava muito mais apegado, eu jogava de volante. E aí eu, porra, enfim, cara, baixinho, na minha época era foda, cara. Tinha uns trogoditas de volante que era foda, cara. E de meio de campo também, então, para eu marcar era muito difícil. Enfim, eu não sei se eu escolhi a posição errada, se eu jogasse de lateral eu teria me dado melhor, enfim. Mas não é um negócio que eu me arrependi muito, assim. Eu fiquei chateado como moleque, mas depois larguei. Aí eu tentei música, comecei a estudar música, tive um grupinho de pagode aí por um tempo. Também larguei. Fomos bem, tinha uma época que a gente tinha umas músicas em rádio de interior, litoral, a gente tinha música e tal. Você tocava que instrumento? Eu larguei, eu tocava reco. O cara do reco não é muito lembrado, né? Pô, fica só ralando o queixo ali e tal. Eu amo tocar reco. Os caras me chamam nos pagodes, fica lá tocando reco, eu gosto. Mas assim, cara, eu acho que era mais o administrativo do que o músico. Porque eu tomava conta de tudo, ensaia a porra toda e tal, enfim. De show e tudo. E aí, mano, chega uma hora que eu cansei, eu larguei. E aí eu entrei na faculdade nessa época que eu parei de tocar, que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí eu fiz ADM. Mas eu fiz ADM por valor, tá? Que é assim, ADM é aquele tal negócio. O que eu faço? Ah, mano, vamos na ADM. Que é o clássico. Porque foi assim, eu cheguei na faculdade, eu fiz, eu tinha, assim, eu não fui meio que no foco de ser aquela pessoa. Eu fui na Uni9, porque na época, um camarada meu estudava lá. O camarada que eu mais andava. Aí ele me levou lá. Aí eu falei, pô, vestibular e tal, me inscrevi, fiz, passei. Aí fui pra me inscrever no meu curso, aí a moça que é da secretaria falou, o senhor vai, curso de quê? Eu falei assim, eu queria fazer engenharia civil. Porque eu queria muito, porque olha, olha, também é só por causa dos outros. Porque tinha um cara na minha rua, que ele é engenheiro civil, ele tinha um puta carro. E aí eu falei, não, animal, eu quero ser engenheiro civil. Aí eu falei, mano... É massinha também. Aí ela falou, certo, a mensalidade, eu vou, tipo, tal. Enfim, ela fez os documentos lá e quando eu vi a mensalidade era 780 pau, velho. Na época, isso em 2007. Aí eu peguei e falei assim, cara, é muito caro, hum. Aí eu pensei, fiquei até com vergonha de falar, moça, desculpa, ADM, qual o valor? Ela falou, era 500, 350 alguma coisa. Eu falei, ah, então eu vou nesse aí. E fiz ADM, cara, por causa disso, cara, de valor. Não me arrependo também. Me formei, me formei, assim. Pô, mas você nem precisava vestibular. Aqui o Uninove caiu, o RG fudeu, né? Já tá maturado. Já, já. Não tem essa puta vestibular foda. Nada, não era. Também não era o meu foco. Nunca pra um cara que, nossa, eu quero ser estudadaço, assim, pra cacete. E aí eu fiz a administração. Aí na faculdade, no último ano praticamente da faculdade, penúltimo ano, um cara que andava comigo na sala, ele foi... Que assim, quando eu apresentava os trabalhos, velho, eu odiava apresentar trabalho. Eu odiava, assim, uma parada que, putz, na administração você aprende muito, que é o seguinte. Você apresenta um trabalho. Você tem ali o Datashow, né? Acho que nem fala mais isso, mas assim, tinha ali as imagens. Muita gente apresentava o trabalho lendo as imagens. Que era aquele lance de vergonha, preguiça, não estudei pro tempo de estudar. Então a pessoa lê ali e tal e já era, né? E essa apresentação acaba que fica meio... Pô, valeu, então o que eu fazia? Eu falava pros caras, eu falava, rapazes, vamos fazer o seguinte, combinar o nosso grupo. Vocês fazem o trabalho, vocês me mandam. Deixa que eu apresento. E eu todo mundo amava, porque todo mundo odiava apresentar. Eu falava, deixa com o Márcio, o Márcio vai fazer e já era. E eu falava, mano, você vai falar isso aqui, você vai falar isso aqui, você vai falar isso aqui. E o resto eu falo eu. Beleza, beleza. Mano, subia no palanque lá e tal, velho. Nossa, vomitava. Estrechava. Vomitava. Tomava dois dreia antes de entrar, confesso. Uma Maria Molizinha ali. Uma Maria Molizinha, que era a bebida do universitário. Hoje não é mais, né? Mas a bebida do universitário na época. E aí eu já ficava mais alegrinho e tal e pá! Nossa, desinvestava. E aí nisso, um camarada meu, que era do meu grupo, ele falou assim, cara, você devia fazer stand-up, pô. Quem fala em público assim, de maneira assim. E nessa época, não era tão hypado, né? Nada. Tava no começo. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Pode crer. Eu não sabia o que era. Aí ele me levou num show. O primeiro show que eu fui foi do Clube da Comédia. Porque na época era Rafinha, Danilo, Mansfield, Marcelo Leal. Sim. E aí, Oscar Filho. Então, pô, metade do elenco tá no CQC. O cara pica. Animal, velho. Eu fui num show, mano, me apaixonei. Porque eu fiquei assim, caralho. Porque assim, era muito estranho ver os caras da TV, pessoas que estão na TV, num bar, velho. Você fala, mano, isso é animal, isso é muito legal. E aí mudou a minha cabeça. E aí eu comecei a frequentar outros shows. Não tinham muitos na época. Tinha coisa, quatro, cinco, assim. E aí eu comecei a frequentar esses shows. Eu comecei a entender, comecei a escrever em casa. Até o dia que eu criei Coralho de Subir no Palco. E aí, isso foi em 2010. Até a data é nove de fevereiro de 2010. A primeira apresentação foi ali com o Comédia, era o Paper Hill. E era um bar, entre aspas, era um bar dentro de uma escola de teatro. Então ali tinha o bar, tinha tipo uma lanchonete que tinha. À noite eles colocavam bebidas e tal, umas porções. E tinha um palquinho, que ali era um palco, teoricamente, pra galera do teatro se apresentar. E aí, mas aí a noite os caras abriam pra, também pra ganhar uma graninha também, né? E tal, os caras abriam pra stand-up. Então assim, tinha de terça e de quarta-feira. E aí eu comecei, esse primeiro foi de terça-feira. E eu fui. E aí fiz lá com os caras, os caras, putz, amigo nosso até hoje, cara. E tal. E aí eu fiz a primeira vez ali, putz. Aí eu fui indo em outro, criando coragem. O famoso perde o cabaço, né, velho? Aí eu comecei, aí eu desinvestei. É que eu te perguntei, você tem que ter uma resiliência, né? Porque o começo não deve ser fácil, né? Não, é horrível. Tipo, você encontra, você enfrenta aquela coisa de você fazer uma piada e ninguém ri. É horrível. Você acha que você é um bosta e volta pra casa. É horrível. A primeira, pra você ter ideia, a primeira apresentação foi, na minha opinião, a primeira apresentação foi muito legal. Mas a segunda já foi uma bosta, velho. Uma bosta. Tanto que eu saí do palco até antes do tempo, cara. De vergonha, assim. Nossa, isso deve ser ficar ali. Aí depois eu fui criando, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Assim, eu acho que o que eu falo, o stand-up, ele tem diversas vertentes, diversos gêneros, diversos jeitos de contar piada, assim, sabe? Eu acho que o foco é sempre o mesmo. O foco é fazer a galera rir. Sim. Mas tem várias, né? Vários caminhos pra você chegar nesse ponto. E eu escolhi o meu, né? Assim, eu escolhi o meu, não foi logo do começo. Acho que foi uns dois, dois, três anos de comédia stand-up. E o Bernardo Veloso, que é da Energia 97, ele olhou pra mim e falou assim, Donato, pelo amor de Deus, cara. Essa história que você tá me contando agora, eu não tava contando fora do palco, tava contando pra ele na resenha. Ele falou, pelo amor de Deus, mano, essa história que você me contou agora, você tá me contando no palco desse jeito, velho. Hoje o que eu vi lá não é esse aqui, esse aqui é muito melhor. Porra, então o próximo show, tenta mostrar esse jeito seu mais, cara. Tenta ser mais você, velho, porque você é muito envergonhado lá em cima. Tenta ser mais você. Aí eu falei, puta, vambora, né? Aí tem, meti marcha, falei, lembrei, eu tipo, puta, eu vou fazer isso, caralho. Aí já a minha piada criou, tipo, dobrou de valor, assim. Eu falei, ah, mas eu vou ser sempre assim. Eu mesmo. Não é mais fácil. E eu já vi você fazendo um stand-up seu, né? Um show seu falando que o álcool te ajudava muito a perder essa vergonha, né? Sim. Inclusive, eu quero te perguntar também que eu já vi você falando que não vê jogo do Palmeiras sobra, né? Porque a gente, o álcool, às vezes, ajuda a gente a enfrentar os momentos difíceis, né? Exatamente. É que assim, velho, o álcool, é a minha opinião, ele serve pros dois momentos, o ruim e o bom, né? Por isso que é pra você viciar, é muito fácil, né? É. Porque ele, assim, tá triste, pô, vou tomar uma pra passar. Tô feliz e eu vou tomar uma pra comemorar. Então, assim, eu acho que, assim, assim, vou ser bem sincero, tem jogos do Palmeiras que não, né? Você pega um jogo, vai, putz, velho, primeira rodada. Esse de domingo mesmo, Palmeiras é aquele jogo, ele dominou 3x0. Pô, é, então, aí você não, tal, até, é mais de boa. Agora, mata-mata, cara, nossa senhora, é maravilhoso, cara. Eu acho que você fica mais leve, com aquele nervoso do começo e tal. Eu acho também que se eu fosse jogador, aí se eu tivesse dado certo, antes de entrar no campo, ia tomar uma. Ah, foda-se, ninguém ia ver mesmo, eu tô aí, só o fedor, é o papão house, né, velho? Mas é assim, é que é muito gostoso, né, cara? Você tira o peso, né, cara? É muito bom, e eu, eu, que assim, a galera bebe cerveja, né, velho? O costume é cerveja, né, mas eu não gosto de cerveja. Você gosta do que, então? Eu gosto de vodka, cara. Vodka me pega muito, assim, então, é... Cara, se eu, duas doses no primeiro tempo, eu já tô leve, né, cara? Eu tô incrível, né, os caras já estão na sexta lá, até eu tô aqui, já tô falando até enrolado. Então, eu gosto, gosto de tomar uma, assim, vendo o jogo, cara. Mas, assim, é o que eu te falei, quando os jogos são mais... que eu sei que eu vou passar nervoso. Mas, por exemplo, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores... Jesus! Eu só consegui beber depois do jogo, velho, eu não conseguia, velho. Estão nervoso. Eu tava muito nervoso, aí nem a bebida conseguiu me ajudar, velho, nada. Eu falei, mano, eu não aguentava. Quando o Davidson fez gol, cara, que, mano, nós saímos correndo aí na casa do meu amigo lá e, mano, eu não sabia pra onde correr, velho, fiquei perdidaço. E aí, eu falei assim, mano, deixa eu olhar pra TV, velho, porque hoje a gente tem isso, né? Naquela época eu já tinha começado isso, mas hoje é muito isso. E faz o gol, só que você espera, né? Tá vendo? Vai! Ah, tem tudo! Pô, é muita bronxão. É muito chato, velho. É muito chato, velho. E aí, tipo assim, mano, aí você falou, mano, deixa eu ficar aqui, velho, porque foi o Davidson. Mas, depois, eu fiquei recapitulando a imagem da minha cabeça. Antes de passar o replay, eu falei assim, mano, o cara perdeu a bola, ele não fez falta no cara, o cara correu atrás dele. Pô, ele... Pô, não bateu na mão dele, ele não fez nada, não é possível. Pô, cara, quando saiu, que aí que você conforta que saiu o gol, velho. Aí, eu falei, mano, mas nem assim, eu falei, não vou fazer o copo ainda. Esperei, olha que acabou também, ave maria. Nossozinho, olha. Nossa, o fígado... Eu já tava, mano, virando no gargalo, eu já não tava nem aí, velho. É que eu falo, a vodka de comemoração, ela desce mais pesada. Ela vem que nem água, né, meu irmão? Ela vem com sede, né? Porque a de nervoso, ela não vem com sede, ela vem como remédio, né? Você toma meio que... Agora, a de comemoração, aí vai, né, velho? Aí vai embora. E, porra, no outro dia, no outro dia, você vai ressaca feliz, foda-se, né? Foda aí, sabe chateado, né? Curtiu a resenha? Então, assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palha, seguros, porco! Tchau, tchau, tchau!